Bom dia pessoal, são 10 horas, estamos aqui na cidade de Anapos, esperei 2 horas aqui no posto para ver se aparecia uma viva alma para pagar um café e um pão de queijo, não apareceu nada, vou indo embora, olha de lixo aí que os caminhoneiros jogam, caminhoneiro não, eu não uso esse termo de caminhoneiro, sou motorista porco, olha como está de lixo, o cara encosta o caminhão aí e joga tudo lixo no chão no meio do mato, olha, oh meu Deus do céu, custa botar na sacolinha e depois jogar num tambor, cheio de tambor de lixo ali, me revolta o posto desse, não estou muito bom da cara hoje não, 2 horas a parada que me pareceu uma viva alma para pagar um pão de queijo, acabei a hora que estiver lá em Goiânia, ah você passou aqui em Anápolis, porque não me avisou, porque não me chamou, com licença, galera, eu frequentemente faço os vídeos, falando para vocês sobre a situação da minha rede social, gente, é impossível mandar salve para todas as pessoas, não fique bravo, não dá, é muita gente pessoal, quando você pedir um salve, lembre-se que tem mais 2, 3 mil pessoas pedindo isso também, ah hoje é meu aniversário, você e mais 500 pessoas estão fazendo aniversário naquele dia, não tem como gente, não tem, vamos mandar só um salve para minha amiga que eu já fui na casa dela, a Renata, a mãe do Stefano, Nemete, lá de Colombo, que me recebeu na casa dela, foi aniversário dela, onde ó, um beijo dona Renata, vou estar de férias ainda, vou fazer a feijoada aí naquela churrascaria, naquela churrasqueira tua aí, tá bom, beijo minha querida, felicidade, vou aí buscar mais alecrim aí, tá, e uns temperinhos aí na tua horta aí, tá bom, então galera, de vez em quando dá para mandar uma coisinha, mas não tem como mandar salve para todo mundo, é muita gente, não dá para responder todas as questões, tem gente que manda uma mensagem e ele quer ficar conversando o dia todo, não dá gente, eu trabalho, eu dirijo, é você que mandou uma mensagem de mais mil, duas mil pessoas, por favor, eu entendo, não tem como responder, quando eu der um joinha na sua mensagem, não fica perguntando, ô, fala comigo, fala comigo, porque não dá gente, não dá para mandar mensagem, não dá, é muita gente, quando eu mandar um joinha assim na sua mensagem, considere-se abraçado, considere-se meu amigo, considere-se cabeçagem sua folhida, com muito carinho, com muito amor, e olhem, considere-se super abraçado, então eu só dou um joinha, porque não dá para não ficar mandando mensagem para todo mundo, eu dirijo o dia inteiro, não posso estar parando de posto em posto, para ler mensagem e responder, tem gente que manda uma mensagem e quer ficar conversando o dia todo, não tem como, manda uma mensagem, daí manda outro, bom dia, bom dia, daí começa, tudo bem, onde é que você está, o que você está fazendo, qual rodovia que você está, qual caminhão que você trabalha, qual empresa, não dá gente, procura nos vídeos, vocês vão achar, não é bronca, eu só estou falando, explicando para o pessoal não ficar chateado, meu Face lotou, não dá para adicionar mais ninguém, são dois perfis, fiz até um terceiro lá, mas vou excluir, procure-se direcionar a minha comunidade, que é a comunidade de aro de bordo de um caminhoneiro, tem uma aí que é falsa, a minha tem quase 23 mil inscritos, é uma comunidade fechada, mas você pode pedir solicitação lá, que daí tem três administradores, eu e mais três, que vai adicionar lá, e as pessoas que são membros da comunidade também podem colocar novas pessoas lá dentro da comunidade, então eu fico mais lá na comunidade e no YouTube do que no meu perfil em si, então o perfil está lotado, não tem como adicionar, são cinco mil pessoas no máximo que pode ser adicionado em cada perfil, então ali lotou, de vez em quando sai um ou outro, mas já coloco o último que está esperando a vez ali, tudo que acontece no meu perfil acontece na minha comunidade, tudo eu ponho lá na comunidade, que é a comunidade de aro de bordo de um caminhoneiro, é uma que tem um ícone de uma estrelinha assim nos grupos, é uma estrela assim, eu vou chegar em casa e vou arrumar ali aquele ícone ali, necessidade de fazer no computador, então não tem como, o jeito aí é praticamente impossível, mandar salve, mandar feliz aniversário para as pessoas, mandar, eu não sei de frete gente, muita gente perguntando, já que quanto que é o frete aí de Anápolis para Ponta Grossa, quanto que é o frete de Anápolis para São Paulo, eu não sei gente, eu não trabalho com frete, eu trabalho de empregado, me desculpa, eu não consigo saber, eu nunca vesti com frete, toda vida eu trabalhei de empregado, eu não sei como é que funciona, pesquisa aí na internet, tem vários aplicativos, tem um aplicativo que me banca inclusive, que é o Zoom Cargas, você baixa no Play Store lá, você vai saber quanto que é pago, o frete, onde tem cargas, essas coisas aí, então gente, não dá para mandar salve para todo mundo, não tem como ficar assim, salve para fulano, eu iria ficar meses mandando salve para todo mundo, ia perder a essência do canal e do vídeo, espero que vocês compreendam, as mensagens que eu dou um joinha assim ó, é para vocês ver que está tudo certo, que eu li a mensagem, só não tem como eu ficar conversando individualmente com duas, três mil pessoas, são em torno de novecentas mensagens a cada quinze, vinte minutos, não dá, é impossível, se eu fizesse só isso, só mexer no computador, daria, mas não tem como, eu dirijo, tem lugares que a internet não pega, é muito complicado, mas eu fico contente, fico feliz, isso é sinal que a gente está fazendo uma diversão legal, está brincando, está curtindo, é muito bacana, pode mandar mensagem, na medida do possível, eu vou lendo, eu só não tenho condição de responder individualmente, cada um, sempre vou procurando fazer vídeo, eu vou lendo as mensagens e procuro fazer um vídeo em cima do tema mais persistente, a pessoa pergunta mais, conversa mais, entendeu, aí eu faço um vídeozinho em cima daquilo ali, mas é, individualmente não dá, gente, todo dia tem centenas de pessoas fazendo aniversário, é, tudo, várias pessoas pedem pra mandar salve, 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 eu ia ficar um ano inteiro mandando salve, o meu Face lotou, os dois perfil estão lotados, Jair e José Pereira 1, Jair e José Pereira 2, tá lotado, fiz um três lá, mas já bagunçou lá, nem terminei de fazer ele, vou excluir, então procure entrar na minha comunidade, tá aí o link, vou pôr o link em cima aí, ó, no início, o link do meu grupo e da minha página, vão lá pra página, que lá vocês podem mandar mensagem, conversar e vão pra comunidade, é mais fácil, ir no canal no YouTube, tudo que eu ponhar num, vai tá no outro, entendeu, então é, não tem como, é, ficar individual, gente, são muitas pessoas, não dá, não tem, impossível individualizar cada pessoa, é, cumprimentar, conversar, escrever mensagem pra cada um, a pessoa manda uma mensagem, quer ficar conversando o dia todinho, não tem o trabalho, eu fico contente, mas eu tenho que mandar um salve geral, salve lá pro pessoal de Goiânia, um salve pessoal de Florianópolis, um salve pessoal do Maranhão, Fortaleza, Piauí, Teresina, tem que fazer assim, gente, porque não tem como mandar um pra cada um, aniversário, todo dia tem gente mandando vários, manda aniversário pra mim, meu aniversário são centenas, é você e mais centenas, então duas, três mil pessoas por dia, fazendo aniversário, então não dá de conversar com cada um, eu procuro sempre dar uma olhadinha nos comentários, vou olhando e vou clicando, dando um joinha, um positivo, então aquela lista significa que eu vi esse comentário, que eu li ele, que eu agradeci, que eu considero esse abraçado e assim por diante, ultimamente não dá, de vez em quando sai um ou outro, mas os dois perfis estão lotados, procure-se direcionar a minha fanpage e a comunidade de área de bola no caminhoneiro, vai ficar mais fácil, tá bom? Um abraço galera, fico feliz, de coração, agradeço a vocês, só que individualidade não dá, infelizmente não dá, é uma rede social muito grande, são centenas de pessoas e fico feliz, mas não posso conversar com todo mundo, se eu der o meu WhatsApp, então fico louco, WhatsApp eu dou só pra minha família, só com as pessoas bem próximas de mim, que conversam comigo, porque senão não daria conta também, então é muito, não posso passar o WhatsApp pra vocês, porque você imaginou se você tivesse aí 3, 4, 5 mil pessoas que tem WhatsApp, mandando mensagem pra você toda hora, não tem como gente, impossível, já tentei uma vez fazer isso aí ó, não deu certo, tentei, não deu, então WhatsApp só pra família mesmo, e algumas pessoas próximas e tal, conhecidas, e ainda assim eu já especifico, olha, eu te dou WhatsApp aí, mas é, não tem como eu vou ficar toda hora mandando mensagem dela, conversando, então as pessoas têm e já sabem a limitação minha, beleza galera, um abraço, tudo de bom, bom dia, tamo voltando pra São Paulo, provavelmente essa aqui vai ser minha viagem de retorno pra casa com férias, agradeço a comunidade, agradeço o pessoal, o grupo no YouTube que tá bombando pra caramba aí, mil inscritos em 48 horas, tá, tá show de bola hein, fico agradecido, quero deixar o meu salve, meu abraço, meu apreço, a todas as pessoas que estão curtindo aí, se divertam, risadas, sempre tô maquinando aqui algum vídeo, vou lá, alguma coisinha pra vocês, tem uns que não gostam e outros gostam, e assim a gente vai tocando, um abraço galera, fui, tudo de bom, Boa terça-feira pra todo mundo